Vamos lá, tocou aqui, é hora de comer. Eu não tenho inveja desses caras. Eu tenho é... Como é que eu posso dizer? Não é inveja, não é recalque, nem nada. Eu medito assim, fico pensando. Porque... Às vezes muitos não competiram, muitos não viveram nada e propagam como se fossem gurus. Do esporte. E o que mais me deixa impressionado são as pessoas. Aí eu pergunto, será que a culpa é nossa, do povo ou deles? Porque eles estão fazendo o trabalho deles. Se o cara chega lá, fica de cueca, xinga todo mundo, mas se fuder, tomar no cu. Irmão, decisão dele. Deu sorte, deu certo. Aí você pensa em questão empresarial, questão marketing, tudo mais. Né? Aí vem uma puta empresa e pega o cara. Ou então o outro vai lá, senta, bota um... Sei lá o quê, na cara, uma máscara, sei lá, qualquer porra. Aí fala. Aí o outro vem, se enche de agulha, igual acupuntura e pá. Aí eu falo, caraca, a galera gosta dessa parada, como é que pode essa porra, bicho? Porque eu falo assim, caralho, maluco, eu preferia muito mais em vez de ganhar o dinheiro que esses caras ganham, ter o público que esses caras têm. Porque eu conseguiria levar a essência muito mais além. E quando eu vejo isso acontecer, porque no meu canal tem pouquinha gente. Tem seis mil, sete mil no YouTube. Tem mil, três, quatro, seis, às vezes, visualizações. É quando você se depara com cento e cinquenta, duzentos mil de lixo, de conteúdo lixo. Aí eu paro para pensar, eu falo, meu irmão, como é que pode, Braga? Passo na feira, várias feiras, o Bronte olha sozinho, assim, ninguém. Aí você vê, né, os famosos, né, entre aspas, com segurança, uma porrada de gente atrás. Eu falo, meu Deus. Aí eu fico sem entender muita coisa. Eu falo, caralho, mas não é por causa disso que eu vou deixar de seguir, né? Não é por causa disso que eu vou parar, que eu vou mudar meu estilo, né? Hoje em dia é tudo mídia. É dinheiro, né? É business.